Pô, chama o Brise aí, esse cara me dá atenção, né? Deixa eu explicar a matéria aí No teu caderno, ali na matéria Chamo o Alberis pra achar o Q e o N dela Pra ensinar matéria, pra ensinar matéria Hoje deu uma vontade de achar o som a dela Olha Alberis, tô na fórmula pra elas aí A, o H, N vezes N Tudo sobre todo é a perra da gente E na PG é um pouco diferente Q e menos um, vezes o a o Tudo sobre Q, Q e menos um Tudo sobre Q, Q e menos um Q e menos um, Q e menos um